A pedido de várias famílias decidiram criar um pequeno vídeo em que demonstramos como é que nós fazemos o pão aqui em casa. A receita é relativamente simples, fácil de fazer e não requer amassar o pão. Começamos de uma parte muito simples em que nós num recipiente grande vamos começar por adicionar 400 gramas de água fria da torneira. Não há necessidade de ter uma água especial e neste caso nós estamos a usar aqui 100 gramas de massa-mãe que nós preparámos em casa. Mas pode ser usado fermento normal e isto é apenas uma forma de demonstrarmos como é que nós optámos por fazer. Neste caso o que fazemos aqui é dissolver com muita paciência e o vídeo aqui está acelerado exatamente por causa disso. Portanto, vamos dissolver a massa-mãe em água até ficar completamente dissolvida e depois vamos começar a usar farinha. Neste caso usámos 50 gramas de farinha de uma mistura de farinhas que nós tínhamos e juntamos 450 de farinha de trigo a 65, o que dá um total de 500 gramas de farinha. Nesta fase vamos fazer aquela operação que se chama hidrolizar a farinha em que não estamos aqui a amassar mas estamos apenas a incorporar toda a água na farinha de forma em que não existam pedaços de farinha que não estejam hidrolizados, portanto não estejam completamente misturados com água de forma a que se forme uma pasta mais ou menos pegajosa como esta que estão aqui a ver. Aqui é muito importante que toda a farinha fique misturada com água, sem qualquer dúvida e que vamos formar uma pequena bola ou um pequeno conjunto de massa de forma a que fique no centro. E de seguida vamos deixar hidrolizar esta mistura por pelo menos 30 minutos, pode ser mais tempo, até nós juntarmos o sal. Neste caso o que vamos fazer é juntar 8 gramas de sal fino, portanto sal de mesa, de preferência daquele sal que não tem estabilizadores e outras situações menos agradáveis, portanto sal marinho moído ou pouco refinado, e vamos aproveitar este sal, portanto vamos agarrar neste sal e vamos misturá-lo pela massa de forma uniforme e depois voltamos a incorporar o sal na massa de forma a que fique no fundo dissolvido com a própria umidade que ainda está presente. Este processo pode demorar até 4 ou 5 minutos, mas é necessário para garantir que não temos pedaços de sal ao monte na nossa massa. Este passo que aqui estou a mostrar, em que vamos ter o pão que tem aqui um pequeno time-lapse de 3 horas e meia, este passo não é de todo necessário. Eu só achei que seria interessante, já que estava a documentar o processo em vídeo, portanto vermos que a massa sobe e ao fim dessas 3 horas vai então passar entre 24 a 48 horas no frigorífico, num recipiente completamente fechado e selado, de forma a poder fermentar e poder criar o seu espaço de fermento. Entretanto, vamos cobrir o nosso banetone, que é o cesto de pão, com farinha, vamos também passar um pouco de farinha por um coador para não gerar grumos, para em cima de uma tábua e agora vamos transferir a massa, que como vocês viram, conseguem ver provavelmente mal, mas dobrou de tamanho entre os 2 dias atrás em que nós estivemos a preparar esta massa e vamos transferi-la do recipiente para a mesa. Agora, pomos um pouco de farinha nas mãos só para não colar e vamos dar a chamada as 4 dobras, que é virar, como estão a ver, virar de um lado e do outro, depois as duas laterais e esta operação serve apenas para gerar alguma tensão na massa enquanto a colocamos dentro do banetone, onde vai ficar com uma pequena toca de banho em cima, só para não cair lixo em cima, e vai ficar a descansar pelo menos uma hora. A metade desse tempo, o que nós fazemos é, colocamos a panela a aquecer no forno durante 30 minutos, em que tiramos agora a parte de baixo, que é a parte que vai para onde vamos transferir a farinha com o pão, o que estão a ver neste momento, e nesta altura a única coisa que é necessário fazer é fazer cortes em cima, que nós neste caso não fizemos, colocamos a outra metade da panela, que vai servir só para criar um ambiente fechado e bastante quente, onde o pão vai cozer no forno, e ficará assim, na temperatura máxima que o vosso forno fizer, durante pelo menos 30 minutos. Fim desses 30 minutos, o que nós fazemos é, retiramos a tampa, e sempre com muito cuidado, porque isto está bastante quente, e vamos agora fazer a cozedura do pão durante pelo menos mais 15-20 minutos, até chegar à cor que nós pretendemos que o pão fique. No final é só retirar o pão, e a parte mais complicada vai ser conseguir impedir-nos que façamos cortes no pão, porque ele ainda vai estar muito quente, e vai ter que descansar pelo menos uma hora até poder ser aberto. Aqui nós não temos o áudio original, mas a parte de baixo está completamente cozida, e tem um som bastante oco, em que agora deixamos, portanto, o pão arrefecer durante pelo menos uma hora, em cima de uma grelha, ou de algo que faça com que o pão não ganhe umidade do lado baixo. E no fundo é isto. Boa sorte!